Ana Hickman e Edu Guedes resolveram dar um novo passo significativo em seu relacionamento. Recentemente, o casal anunciou seu noivado durante uma viagem romântica para Portugal, um marco que celebrou de maneira especial a nova fase de sua vida juntos. Na mesma semana, os noivos surpreenderam seus fãs com o anúncio de dois novos projetos conjuntos. Primeiro, eles lançaram um canal no YouTube e, em seguida, apresentaram uma nova marca. O programa, intitulado Casa de Ala de Ana e Edu, estreou nesta sexta-feira, 2 de agosto. Este canal é uma vitrine das diversas atividades do casal, com um foco principal em vídeos de receitas, dicas de decoração e uma visão íntima de sua rotina na fazenda onde vivem. A Casa de Ala de Ana e Edu não é apenas um nome criativo. É um reflexo das paixões e habilidades que Ana e Edu compartilham. Eles unem suas expertise em um projeto que promete ser tanto educativo quanto inspirador. A paixão de ambos pela culinária é evidente e será o ponto central do canal. E aí Tchau.